Mensagem do dia com Juninho Beu Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite Mulheres, mulheres da minha vida, mulheres da vida de cada um de nós Homens, pais, esposos, filhos, filhas Todas as mulheres que englobam este mundo, parabéns Parabéns pelo seu dia hoje, dia internacional da mulher Nossa mensagem do dia de hoje vai em sua homenagem A todas as mulheres A lenda do colar É o título da nossa mensagem Li certa vez uma lenda Que não sei quem escreveu Mas que me fez muito bem Dizia que um rei tinha dado a sua filha, a princesa Um belo colar de diamantes Mas o colar foi roubado e as pessoas do reino Procuraram por toda a parte Sem conseguir encontrá-lo Alguém havia dito ao rei que seria possível encontrá-lo porque um pássaro O teria levado fascinado pelo seu brilho O rei desesperado então ofereceu uma grande recompensa para quem encontrasse Um dia o rapaz caminhava de volta para casa ao longo de um lago sujo e mal cheiroso Enquanto andava o rapaz viu algo brilhar no lago E quando olhou E quando olhou viu o colar de diamantes Tentou pegá-lo Pôs até a sua mão no lago imundo E agarrou o colar Mas não conseguiu segurá-lo O perdeu No entanto o colar continuava lá no mesmo lugar imóvel Então desta vez ele entrou no lago mesmo sujo e afundou o seu braço inteiro para pegar o colar Mas não conseguiu de novo O colar escapava-lhe Saiu, sentou à beira do caminho e pensou em ir embora Sentindo-se deprimido Mas de novo ele viu o colar brilhando Então agora decidiu mergulhar no lago Embora fosse sujo Seu corpo ficou todo sujo Mas ainda assim não conseguiu pegar o colar Ficou realmente artudido E saiu Sentou-se às margens do lago pensativo Que mistério Um velho que passava por ali Viu o angustiado E perguntou-lhe O que estava vendo O que estava acontecendo O rapaz não quis contar para o velho Com medo de perder a recompensa do rei Mas o velho pediu ao rapaz Que lhe contasse qual o problema E prometeu que não contaria nada para ninguém E não atrapalharia em nada O rapaz dando Dando conta que não perderia muita coisa Então o rapaz Dando o colar por perdido Decidiu contar ao velho Contou tudo sobre o colar E como ele tentou pegá-lo Mas fracassou O velho então Lhe disse Que talvez Ele devesse olhar para cima Em direção aos galhos das árvores Em vez de olhar para o lago imundo O rapaz olhou para cima E para sua surpresa O colar estava pendurado Em um galho de uma árvore Tinha o tempo todo do mundo Tentado capturar Um simples reflexo do colar A felicidade material É como este colar brilhante Em um lago deste mundo Pois é É um mero reflexo de felicidade Felicidade verdadeira No mundo espiritual É melhor olhar para cima Em direção a Deus Do que uma fonte de felicidade Que está sempre jorrando E expressando muito mais carinho Muito mais amor Do que ficar perseguindo O reflexo desta felicidade No mundo material A felicidade espiritual É uma coisa Maravilhosa Que você pode Satisfazer por completamente Não é o que quis O salmista O homem passa Como a sombra E em vão Ele se agita A montoa sem saber Quem recolherá Esta palavra está em Salmos 38, versículo 7 Por vezes ficamos frustrados Por tentar Tentar E não conseguir Algo que parece estar Tão fácil Ao nosso alcance Alcance da nossa mão Mas na verdade Conseguir alcançá-lo Pode ser mais difícil Do que imaginamos Porque precisamos De fé Esta é a nossa mensagem Para hoje O texto veio de Adriana Lá de Araras São Paulo O autor é desconhecido Mas a mensagem É uma bela reflexão Para todos nós Você que busca Tanta felicidade E muitas vezes Tem olhado Para um lago Imundo Sujo Onde só faz Nos Lambuzar Com a lama E com o mau cheiro Mas a felicidade Tem que partir daqui De dentro De nós Reflita sobre isso Parabéns a você Mulher Felicidades pelo seu dia E que os seus direitos Sejam preservados E que possamos Respeitá-los Não só hoje Neste dia internacional Da mulher Mas todos os dias De nossas vidas Porque precisamos Da mãe Da irmã Da esposa Da filha De todas as mulheres Que circulam Que fazem o ciclo da vida Perto de nós É isso que eu tenho Para hoje Um beijo no seu coração Um abraço carinhoso E até a próxima Se Deus quiser Tchau gente Tchau